Música Feliz aniversário Que sua vida seja recheada de bons e felizes momentos, parabéns Todos os grandes desejos começam no coração e de coração eu te desejo feliz aniversário Hoje é dia de festa, desejo a você um ano cheio de amor e alegria, muitas bênçãos Tenho muito orgulho de você, parabéns e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa, eu te amo Que Deus esteja sempre ao seu lado, guiando seus passos e te orientando pelo caminho certo Que essa data se repita muitas vezes e que com o passar dos anos você seja cada vez mais feliz Como não dar graças a Deus por um dia como hoje, ele nos deu o presente mais precioso que temos Feliz aniversário e muitas bênçãos Encontre em cada momento de sua caminhada o prazer sempre renovado de viver Feliz aniversário Parabéns, saiba que o tempo é o nosso melhor amigo e fazer aniversário é um privilégio sem tamanho Queria te dar um jardim, mas não caberia nesta mensagem, então resolvi te dar essa flor Feliz aniversário Parabéns, que a certeza do agir de Deus faça do seu aniversário uma oportunidade de recomeçar Obrigada pela atenção e visita o meu canal, volte sempre, deixe o like e a sua inscrição Beijos e até o próximo vídeo A você, um feliz aniversário